Confira agora o resumo semanal da novela A Infância de Romeu e Julieta, de 12 a 16 de junho. Capítulo 26, segunda-feira, 12 de junho. Após ficarem a sós, Romeu e Julieta se despedem e o garoto convida Júli para futuramente conhecer o mundo dele no lado torre. Baçânio descobre que Fausto é pai de Pórcia e pede desculpa para a jovem por ter falado mal do pai dela. Sem saber, Vera e Bernardo comemoram o aniversário de casamento no restaurante em que Daniel trabalha. Thelma revela às filhas que teve que vender a casa e que elas vão se mudar para o lado torre. Alex pergunta a Romeu se ele está andando pelo lado vila. Romeu admite que visitou, mas que foi procurar um presente para os pais. Alex desconfia que Romeu sai com Julieta. Vera e Bernardo ficam surpresos quando encontram Daniel no restaurante. Vera deseja ir embora do local, dizendo que Daniel pode cuspir no prato dela. Daniel afirma que ele é profissional. Karen fica feliz com a notícia da nova moradia no residencial Verona, mas Lívia chora. Thelma explica às filhas que não tinha dinheiro e que recebeu uma proposta irrecusável de Leandro. Thelma pede às filhas não contarem sobre a novidade para os amigos. Enzo derruba a pasta de documentos na frente da Amanda, deixa cair o material da Monter e a esposa descobre que ele está trabalhando na empresa dos seus rivais. Enzo alega que precisava do emprego para ajudar nas finanças. Mesmo irritada, Amanda respeita a decisão do marido, mas diz que precisa contar para Mariana. Depois de passar muito tempo fora de casa, Dmitry leva bronca dos pais. Glaucia diz que agora Dmitry só vai sair com Nando. Na hora de fechar o armazém, Vitor esquece de trancar a porta e, sem perceber, deixa uma cachorra entrar. No dia seguinte, Vitor nota o armazém destruído. Lívia fica triste com a mudança, já que a casa gera as memórias do pai falecido. Karen aconselha a irmã e fala que o amor dele vai além da residência. Capítulo 27, terça-feira, 13 de junho. Através da pasta que Enzo deixou cair em cima da mesa, Théo olha que o padrasto trabalha na Monter. Fica decepcionado e pede para Enzo não contar aos amigos dele. Com capuz escondendo o rosto, Romeu busca Julieta no lado vila para ela conhecer o lado torre. Vitor limpa a bagunça da vira-lata enquanto Mari e Amanda chegam no armazém. Dmitry pega o computador e o cartão da mãe e compra quatro bicicletas. Glaucia descobre e fica furiosa. Lívia reúne os amigos do SEC para contar a novidade na mudança. Mas Zully não aparece. Karen encontra Nando e Alex e mesmo querendo esperar Romeu para declarar a última notícia, Karen expõe que agora vai morar no Verona. Romeu mostra o shopping do lado torre para Julieta. Romeu dá a blusa com capuz para Julieta. Quando Amanda pretende revelar para Mari sobre a nova empresa em que Enzo trabalha, Vitor aparece e ela muda de assunto. Em um almoço com a família, Leandro diz que conseguiu adquirir um dos principais terrenos no lado vila, a casa da Thelma, e que está cada vez mais próximo de realizar o projeto dele. Trapassa visita os amigos da gangue pedalzeira e afirma saber onde estão as bikes. Trapassa comenta com o crânio que se ela conseguir as bikes de volta, ela volta a ser a nova líder. Depois da insistência de Patrick e Thel, Lívia finalmente conta que vai morar no lado torre. Hélio escuta e pergunta para a aluna se é verdade. Em conversa com Clara, Ellen também expressa que vai se mudar. Clara vai até a casa de Thelma e questiona a vizinha. Os membros do pedalzeira vão até o local que Trapassa indicou, mas descobrem que as bikes não estão no local. Romeu leva Julieta para o escritório do avô e o alarme dispara. Capítulo 28, quarta-feira, 14 de junho. Romeu pede para Julieta fugir do escritório de Leandro antes que a família chegue. Leandro recebe a notificação do alarme e, através das imagens da câmera de segurança, repara que Romeu está no local. Thelma diz para Clara que estava com dívida e precisou vender a casa. Hélio também aparece na residência de Thelma e acusa a colega de traição. Thelma pergunta a Hélio se ele vai demiti-la. O pedalzeiro avista Ellen, Ian e Nath que fogem com as bicicletas da gangue. Leandro, Vera e Bernardo encontram com Romeu no escritório e questionam quem era a pessoa encapuzada que estava com ele. Romeu declara que era um amigo. Depois de ficar sozinho no escritório, Leandro acha um elástico de cabelo no chão. Dmitry enquadra Ian, Nath e Ellen. Eles fazem um acordo. As bikes pela pracinha que o trio brinca. Mais tarde, Patrick e Thel contam a Julieta que Lívia vai se mudar para o lado torre e que a amiga ficou chateada pela ausência de Julie no encontro marcado. Patrick e Thel perguntam onde Julie estava e questionam do moletom caro que ela está usando. Julieta alega que a blusa é do pai. Daniel diz para Amanda, Vitor e Mariana que pensa em montar um pequeno estande e preparar pratos com ingredientes do armazém para os clientes. Leandro conversa com Romeu a sós e pergunta sobre o verdadeiro ocorrido no escritório, mostrando que encontrou um elástico de cabelo. Leandro pergunta o nome da amiga e Romeu diz que é Rosalina. Leandro fala para Vera e Bernardo que acha que Romeu está namorando e comenta sobre a Rosalina. Após conseguir as bicicletas, Crânio diz a trapaça que ela pode voltar ao grupo, mas que ele continua como líder. Aos amigos, Romeu diz que estava no sec e não no escritório do avô. Rosalina chega na roda dos amigos e pergunta para Romeu o motivo dele inventar que eles estão namorando. Rosalina fala que na última conversa Romeu deixou claro que era sua amizade. No seu quarto, Julieta fica agarradinha com a blusa de Romeu. Mari entra no cômodo e assiste a cena. Capítulo 29, quinta-feira, 15 de junho Fausto prega cartazes com imagem das crianças do pedalzeira pelo Verona. Bassânio faz uma proposta com Fausto. Ele volta a vender pipoca na frente do condomínio e aproveita para ser os olhos e ouvidos do Fausto. Dimitri se depara com o cartaz do pedalzeira no rao do prédio. Leandro avisa a Fausto que a nova moradora é a Thelma. Fausto aproveita e diz que poderia administrar o próximo empreendimento de Leandro. Na fonte, Julieta diz para Romeu que não está gostando de mentir sobre eles. Romeu também concorda, mas não vê solução, já que existe rivalidade entre as famílias. Romeu entrega o elástico de cabelo de Julieta. Em conversa com Hélio, Thelma pede desculpa e explica que precisava tomar a atitude da venda da casa. Hélio diz que jamais vai demiti-la do sec. Sem a presença de Crânio, por estar de castigo, o pedalzeira persegue Ian, Nat e Ellen. Bassânio salva Ian, que quase é atropelado por uma moto. Pedindo sigilo, Thel fala para Julieta que Enzo está trabalhando na Munter e que está com vergonha do padrasto. No sec, as crianças do lado Vila e Torre treinam. Romeu esbarra sem querer em Julieta, mas não ajuda a levantar para não estragar o disfarce de inimizade. A vira-lata entra no sec provocando tumulto. Fred conta para Dmitry que um grupo de motociclistas perseguia Ian e que ele quase foi atropelado. Karen pergunta para Hélio se ele está dando treino particular. Hélio fala que só dá para o Thel. Ela se dá conta que Romeu estava mentindo sobre ter treino particular com Hélio. Patrick observa Romeu usando o mesmo moletom que Julieta usava outro dia. que já seelectric para o stoic mutual representante MBA, umaatters é a mesma coisa que a gente McDPUT e a mesma coisa que a gente C Continuou.